Tem a parte jurídica. A parte jurídica é cada vez mais difícil de analisar, porque nesse terreno tem acontecido muita inovação. Nos últimos anos no Brasil, a lei foi interpretada de formas inovadoras, coisas que se ensinam nos cursos de direito que não podem acontecer, aconteceram. Algumas dessas coisas geraram protestos, outras foram aceitas mais ou menos naturalmente, então é praticamente impossível comentar sobre esses aspectos jurídicos. Se os grandes juristas já têm dificuldade de entender, imagine eu. Agora, a gente pode comentar do aspecto político. E aí eu acho justo dizer que nenhum político brasileiro na história recente talvez tenha sido alvo de tanta perseguição quanto o presidente Jair Bolsonaro. Essa perseguição, essa tentativa de tirá-lo da cena política, na minha opinião, não tem nada a ver com as suas ideias ou as suas decisões. A gente pode aprovar ou não aprovar, concordar ou não concordar. Isso faz parte da democracia. Porque nós temos no país, na cena política, vários políticos que têm opiniões fortes e com as quais muita gente discorda, talvez a maioria da população discorda. Nem por isso esses políticos são alvos de dezenas de processos ou estão todo dia na mídia com o nome envolvido em notícias negativas. Mas é o que a gente vê, por exemplo, desde que esse novo governo entrou no ar, praticamente todo dia, várias vezes ao dia, algum membro do governo acha uma forma de mencionar o nome do presidente Bolsonaro sempre num contexto negativo. Então, eu acho justo a gente dizer, sim, que há um desejo de algumas pessoas, de algumas instituições, de retirar o presidente Bolsonaro da cena política. E talvez esse seja o caminho que eles estejam buscando, uma avalanche de ações judiciais, na expectativa de que uma delas resulte na saída do presidente da cena política.